Eu não tinha ideia do quanto uma mãe sofre ver o filho que não está bem. Vou preparar uma refeição pra senhora. Hum, que alegria ouve o barulho da chuva. Sim, é que a mãe, eu acho que é um presente de deus pro meu filho Lemuel. Aquela coisinha mais linda que eu já vi. Eu também acho. Damares, você não acha que o roxinho dele tá muito vermelho? Verdade. Não ficava assim agora há pouco. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Chama o Davi. Deve ter alguma coisa aqui. Chama, vai. Melhor. Melhor. O que o Israel vai ficar sabendo o que vocês fizeram? Entende? Chama. O que não se acha que vai acontecer com você, Davi? E a sua reputação? O que está acontecendo. Aconteceu alguma coisa, Davi. Fala com o Natal, Benay. E ele vai te explicar tudo. Eu preciso de um tempo. E aí, Davi, a senhora Baitseva está chamando o senhor. Tem algo de errado com o bebê. Eu sei. Diz pra ela que eu vou fazer o que eu posso. O que aconteceu? Davi pediu que me explicasse. Deus me mandou pra falar com o Davi. Mas a mensagem não foi nada boa. Pediu que eu falasse. Senhora. Falou com o Davi? Ele só disse que vai fazer o que pode. Anjim. Oi. Vai, eu devo. Vai, eu devo. Anjim, anjim. Boa. Boa, Boa. Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa.